Tua entrega na cruz me fez um vencedor Derramou por mim seu sangue das chagas de amor O rejo da cruz nossos pecados carregou Um amor sem limites de quem só amou Me deu a certeza, já não há condenação O Cordeiro que se entrega pela minha salvação O preço foi alto para pagar os pecados meus Derramou naquele chão o sangue do Filho de Deus Eu creio no poder do sangue de Jesus Das chagas que se abriram pelos gravos lá na cruz Sangue e água que jorrou lavou os pecados meus Misericórdia infinita Jesus Filho de Deus Eu creio Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia 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 Ressuscitou E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Irmãos, por favor, me confirme se o som voltou para vocês Dá um ok aqui para mim, para a gente poder localizar Parece que para mim o som voltou normal aqui Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Está um pouco aqui no retorno Voltou? Que bom, irmãos, obrigada pela ajuda, tá? Vamos já colocando na presença de Nossa Senhora Esta tarde, né? Como já iniciamos aqui Rezando as Ave Marias Queremos pedir a ela que possa interceder por este momento de oração Por este momento do Terço da Misericórdia Sejam bem-vindos, irmãos Boa tarde A paz de Jesus e o amor de Maria Esteja e permaneça no coração de cada um de nós Já quero acolher aqui Oi amor, paz de Jesus, seja bem-vindo A paz esteja contigo, meu bem Te amo, uma semana abençoada Que seja uma semana cheia das graças e bênçãos do Senhor E nós estamos muito felizes Porque hoje nós estamos cantando, né? Desde domingo Ressuscitou 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 Aleluia 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 Ressuscitou Nós estamos clamando Ressuscitou o nosso Senhor, irmãos Para nós que vivemos todo esse tempo da quaresma Esse trido pascal E hoje, né? Você que fez aqui, acompanhou quinta-feira à noite Lava-pés Sexta-feira a paixão de Jesus O sábado santo, ó O sábado fogo E domingo ontem Ressurreição de Jesus Para nós uma grande alegria, irmãos O nosso Senhor sempre ressuscitado para nós Que o seu coração esteja aberto à graça de Deus Esteja aberto ao amor de nosso Senhor E como a Claudinha disse Seja todos bem-vindos para esta tarde Hoje, quarto dia Nós que estamos em preparação Da novena Da divina misericórdia, né? Nós que vamos viver A festa da misericórdia Nesse domingo agora, dia 7 E nós vamos agora Todos os dias até chegar lá Tá fazendo essa novena Novena da misericórdia, amém? Então que você seja muito, mas muito bem-vindo Bem-vinda, meu bem Que alegria E ó, irmão, veja Tava tudo certo Vou olhar o som O som não funciona Vou olhar pra cá Chego lá no computador Tinha um botão lá que tava Desativado, né? Então Mas é assim as coisas de Deus Mas nós estamos para fazer o melhor para Jesus E você também Juntos Vamos cantar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Quero te louvar Meu Senhor E meu Deus Em nome do Pai Canta junto Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Quero te louvar Meu Senhor E meu Deus Queremos te louvar Nosso Deus poderoso Rico, bondade e misericordioso Fala já pro seu coração Eu lhe entrego Tá alto só Nos ajude, tá bom? Pra que Tudo fica bom Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Por Cristo Senhor Nosso Senhor Amém Amém Vem de Espírito Santo Nasceu de Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Vim de Espírito Santo Amém Compartilha 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 Inicia sempre na sexta-feira santa A novena Que antecede a festa da misericórdia Hoje nós vamos estar no quarto dia Da novena E já queremos nesse momento apresentar Diante da misericórdia do Senhor Cada pedido de oração Cada pessoa que nos enviou os pedidos de oração Já quero nesse início de terço Louvar e bendizer o nome do Senhor Pela vida da Meire Me mandou a mensagem Notícia boa Estou muito feliz Meire Nós estamos muito felizes por essa graça A medula dela pegou Mas continuamos em oração Porque eu sei que Deus realiza tudo por completo A restauração da saúde dela A pega da medula com a graça de Deus Já aconteceu E eu creio Eu creio que logo logo a Meire vai vir aqui No terço da misericórdia Para dar o testemunho da grande graça Que o Senhor realizou na vida dela Eu quero colocar meu bem No início da nossa Hoje No início do nosso terço Quarto dia da novena Quero colocar o coração do meu irmão Viu Maroiça Sua mãezinha fez sua Páscoa Na semana passada Eu quero colocar o coração do meu irmão Já quero colocar também a Maria Eliane Gilson Não é de por mim Estou com muita dor de barriga Colocamos diante da misericórdia do Senhor Já quero colocar aqui também a Lena Souza Pedindo aniversário do irmão Carlos Deus o abençoe Marisa Horta Pedindo pela família Ana Maria Silva Pedindo orações por todos Por todos nós nesta tarde De benção Amém Edilene Lopes Pedindo por ela E pela família Luicine Souza Pedindo oração por todos Que precisam Também já apresentar aqui A Jusineide Ribeiro Darcy Teixeira Maria de Lourdes Peço pela vida do meu esposo Francisco Diógenes Carlos Antônio Pedindo orações para Maria das Graças Carlos Vanderlei Por todos que necessitam de oração Amém A Rosana Carvalho Pedindo cura e libertação pela família A Denise D Gilson e Cláudia A Graciele Que eu pedi a oração pela cura Não foi como eu queria Mas sim a vontade de Deus Ele a levou para junto dele Dia 8 E oração pela alma dela Nesse momento Pedindo Que Deus Pai possa confortar Toda a família Os amigos E também Pedindo e rezamos pela alma dela Nesse momento Já colocar aqui também Vera Gonçalves Ana Maria Silva Pedindo libertação Para todos nós Rosenthal Rosenthal Os dias eu quero colocar isso No nosso sentido Não reza Então nós vamos estar atentos E eu quero rezar por cada um de nós aqui Pedindo ao Senhor libertação agora Então reza conosco Senhor Jesus Pelo poder do seu sangue precioso Pelo poder do teu sangue precioso Eu renuncio agora Todo e qualquer tipo de enfermidade Todo e qualquer tipo de enfermidade Seja real ou falsa enfermidade Seja real ou falsa enfermidade Neste momento Eu expulso de mim Senhor Todo e qualquer tipo de enfermidade Todo e qualquer tipo de enfermidade Que venha para tirar a minha atenção Que venha para tirar a minha atenção E não viver a sua misericórdia E não viver a sua misericórdia E não viver o seu amor E não viver o seu amor Eu renuncio Eu renuncio Pelo poder do seu sangue Pelo poder do seu sangue Tomo posse na minha vida Tomo posse na minha vida E me lavo agora E me lavo agora Para minha libertação Para minha libertação E libertação da minha casa E libertação da minha casa Pelo teu sangue precioso Pelo teu sangue precioso Derramado na cruz por cada um de nós Eu recebo de ti, Jesus Eu recebo de ti, Jesus A vossa bondade e misericórdia A vossa bondade e misericórdia Amém Quero colocar também aqui a Ana Boa tarde, Júcia e Cláudia Boa tarde Peço oração para mim, para o meu esposo Reginaldo Meus filhos Mike, Johnny, Ingrid e Fabíola E por toda a família Deus abençoe a família linda Venho aqui agradecer a Deus por meu filho Mike e Johnny Ganhou uma causa na justiça Obrigado Orei muito, agora venho aqui para agradecer Sou de Bom Jardim, Pernambuco Deus abençoe Lobado seja Deus minha irmã Irmãos, nós temos Por essa graça alcançada Nós temos dito aqui, você que quer Mandar o seu testemunho, grave um vídeo Grave um vídeo Para nós Mande o seu vídeo Olha, alcancei uma graça no Terço da Misericórdia Para a gente estar colocando o seu vídeo aqui para vocês Para que o nome de Jesus seja glorificado Deixa eu colocar um outro testemunho aqui, meu amor Leo Finato Boa tarde Claudinha, eu quero dar meu testemunho Meu filho, através das orações de vocês, ele tinha câncer no esôfago E muitos tumores no fígado E foi curado Fez todos os exames, não tem mais nada Glória a Deus Deus é fiel, gratidão Louvado seja Deus minha irmã Por essa graça alcançada na vida do seu filho A Ele é a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é a glória Glória a Deus A graça do Senhor que nos alcança Filha Grave um vídeo com esse testemunho lindo Para que o nome de Jesus seja glorificado Mande para nós E nós vamos colocar aqui no Terça Misericórdia Para que outras pessoas não percam sua fé Irmãos, o testemunho Tem uma importância muito grande Às vezes tem pessoa no mesmo Passando pelas mesmas situações que você Ao testemunhar a graça de Deus As pessoas terão mais fé Rezarão com mais força Para alcançar a graça também Quero colocar também aqui A Edna Silva está colocando Boa tarde, Claudinha, Gilson Boa tarde, filha Só tenho que agradecer pela vida da Meire Ela renasceu de novo Obrigada, meu Jesus Por estar sempre presente nesse processo Inteiro do transplante Amém Amém Já quero colocar também aqui A Ilza de Fátima A Edmara Simone Azinha Oliveira Boa tarde, Jesus Claudinha E as duas filhas E todos os irmãos Amém Já quero colocar também aqui Aparecida Mazotti Claudecido Carmo É assim pelos meus filhos Santiago e Juscelino Coloco também aqui A Valéria Ferretti Aparecida Lúcia Glórias a Deus sempre Amém Ela está pedindo Libertação do André Luiz Monsouri Silveira Tereza Ribeiro Pedindo oração pela família Já colocar também Edilene Reis Boa tarde, família abençoada Boa tarde, Edilene Deus abençoe Tereza Abreu Pedindo orações Para a família E para a saúde Em oração, filha Também já coloquei A Lúcia Bauer Ana Paula Pela minha família E para mim Sirlene Souza Pedindo pela família Colocando Jailton Sirlene Dione Tauá E Pedro Henrique Daphne Amém Nós queremos colocar irmãos Todos os pedidos de oração Aqui nesta live Pedindo que Jesus misericordioso Alcance a vida de cada um Nesta tarde As curas As libertações E as restaurações necessárias Em nossas vidas Amém E já queremos iniciar então Fazendo a oração inicial Da novena De Jesus misericordioso Hoje Trazem-me os pagãos E aqueles que ainda não me conhecem E nos quais pensei na minha amarga paixão O seu futuro zelo Consolou o meu coração Mergulhas no mar da minha misericórdia Misericordiosíssimo Jesus Que sois a luz de todo mundo Aceitai na mansão Do vosso compassivo coração As almas dos pagãos Que ainda não vos conhecem Que os raios da vossa graça Os iluminem Para que também eles Juntamente conosco Glorifique as maravilhas Da vossa misericórdia E não os deixeis sair Da mansão Do vosso compassivo coração Eterno Pai Olhar com misericórdia Para as almas dos pagãos E daqueles que ainda não vos conhecem E que estão encerrados No coração compassivo de Jesus Atraias a luz do evangelho Essas almas não sabem Que grande felicidade é amar-vos Fazer com que também elas Glorifique a riqueza Da vossa misericórdia Por toda a eternidade Amém E hoje irmãos Nosso quarto dia Nos preparando Para a grande festa Da misericórdia Essa novena É uma preparação Para a novena da misericórdia É uma preparação Para essa grande festa Sabemos que Nesse domingo dia 7 Logo depois Da ressurreição de Jesus A igreja instituiu O dia da misericórdia A igreja reconheceu Essa devoção Jesus misericordioso Aonde Santa Faustina Ela apresenta ao mundo O rosto De Jesus misericordioso Apresenta ao mundo Um Senhor Jesus Apaixonado pela humanidade Que nós podemos observar Durante toda essa quaresma Nessa semana santa Aonde Jesus Diante de Pilatos Ele se deixou ser entregue Por cada um de nós Deu a sua própria vida Para a salvação de todos nós Trazendo à humanidade O amor infinito Um amor que não cobra Um amor que olha Por aqueles que mais necessita E venha ao encontro De cada um de nós Um amor que olha Para nós dizendo Convertei-vos Transformais As vossas vidas Sejam novas criaturas Deixais ser conduzidos Pelo meu amor E pela minha misericórdia Ame Ame Incessantemente O vosso irmão A campanha da fraternidade Nos convidava Nesse ano tão lindo Somos todos irmãos Somos todas irmãs Aonde está seu coração Tenha amado verdadeiramente Prepara o seu coração Para nós vivermos Nesse domingo A grande festa Da misericórdia A grande festa Do amor de Deus Que o Senhor derrame Sobre mim Você Tua vida Sua casa As bênçãos poderosas Do céu E nós Bendizemos E glorificamos Ao nosso Deus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro Já queremos colocar As almas agonizantes As almas tíbias Almas do purgatório Almas de nossos parentes falecidos Também pedindo Pela libertação Dos vícios Na nossa família E também De forma especial Aquelas almas Que hoje Na novena O Senhor nos pede Ore por elas Por aquelas almas Que ainda não Encontraram a misericórdia Que não conhecem A minha misericórdia Quero mandar um abraço Especial Meu grande irmão Radialista Antenor José de Catanduvas Deus abençoe Irmão Olha Faça um convite A você Que você possa também Anunciar aí na rádio Final de semana Seis e sete Em Catanduvas Retiro para os casais Vamos levar esses Homens e mulheres Esses casais Para ter um grande Encontro com o Senhor Para glorificar Para que nós possamos Chegar lá No domingo Ao meio dia E cantar para o Senhor Para a nossa família A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é Você que é de Catanduvas Adiante da misericórdia Ele é diante da misericórdia Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai A Ele toda a glória A Ele a glória A glória a toda honra A glória a glória A glória ao nosso Deus poderoso E nosso segundo mistério Hoje Quarto dia Clamando Nessa novena Em preparação Da santa festa Da misericórdia A grande festa Da misericórdia Que nesse domingo Queridos irmãos Vamos rezar pela nossa igreja Vamos rezar pelos nossos padres Irmãos Eu ouvia um sacerdote dizer Quanto é preciso Quanto é preciso Eu e você Rezarmos pela nossa igreja Rezarmos pelos nossos sacerdotes Clamar aos céus Pela vida deles Pra que eles sejam canais da graça Né Olha eu ouvia Um seminarista lá de Catanduvas Que dizia Ele que celebrou O tríado pascal Lá na comunidade de Santa Cruz Conversava com ele Ele falou assim Entramos em Acho que se eu não me engano Em 16 16 seminaristas Se eu não me engano Que falou isso Está terminando Dois Dois estão terminando Então veja a necessidade Rezarmos pela igreja Pela nossa juventude A esse chamado sacerdotal A vida religiosa Então convido você agora Coloca o seu padre Se de repente na sua família O seu filho tem os traços De um sacerdote Ele cogita a ideia Reze pra que Deus Se for da vontade do Senhor Pra que seja um ótimo sacerdote Um homem enviado por Deus Para as nações Para levar o povo ao Senhor Então quero colocar Padre José Antônio Padre Obelino Nosso futuro padre também Padre César Colocamos o padre Johnny Lá de Bema Anderson Que estaremos juntos Ele vai dar Está dando a benção A uma hora da tarde No encontro dos casais Lá em Catanduvas Padre Vagno de Cascavel Padre Marcos Andeluce Parceiro dessa obra Padre Luiz Carlos de Azevedo Giã de Floresta Rodrigo Lá da cidade de São Pedro Do Ivaí Padre José Luiz de Godói Moreira Padre Paulo César Lá da cidade Que estaremos juntos 27 até 1º de maio Lá na comunidade Da Misericórdia Lá de Borrazópolis Quero colocar todos os padres Aqui da nossa Arquidiocese de Maringá Porque se depois eu esquecer Alguém vai me cobrar Então já quero apresentar Todos diante da misericórdia Do Senhor Também o nosso arcebispo Dom Severino Clars Que Deus possa conduzi-los sempre A levar essa boa nova A ser esse incentivo Também na vida Dos nossos sacerdotes Da palavra do Senhor De sermos testemunhas Da palavra do Senhor Já quero colocar aqui também Padre Leomar Padre Paulo Felipe O Diácono Nilso Também os padres de Mojiguassu Interior de São Paulo Frey do Nil Júnior E Diácono Celso Paróquia São Sebastião De Capitão Enéas Minas Gerais Paróquia São Luís No Rio de Janeiro Padre José Antônio Padre Paulo César Paróquia Nossa Senhora da Luz Do Rocha Do Rocha Rio de Janeiro Padre Gerson Jorge de Ivaí Frey Wilson Balbino Padre Marcelo Frey Gilson Padre Gilson do Monte Padre Reginaldo Manzotti Padre Marcelo Rossi Padre Fábio de Melo Padre Alessandro Campos Frey Zeca dos Santos Todos os sacerdotes de Bauru Padre Josivan Almeida Padre Adriano A Igreja Paróquia Santo Antônio De Paqueque Em Teresópolis Rio de Janeiro Padre Renato E também Padre Julian O Diácono Walter E também todas as pastorais Coloco também Padre Neto Padre Celso de Pouso Alegre Minas Gerais Padre Emerson Da Igreja Copiosa A edição em Matinhos Paraná Igreja Santo Antônio De Lisboa Em Belém Todos os padres Diáconos e ministros Vou colocar um agradecimento meu bem Rosimere Oliveira Estou aqui para agradecer Pelo processo Do meu transplante Obrigado a todos Do Terço Pelas orações Ô meu irmão Ô meu irmão Deus abençoe Nosso abraço família Terço da Misericórdia Para vocês Estamos unidos Em oração Pela tua saúde Pela restauração Total da tua saúde Glória a Deus Já quero colocar aqui Também Padre Oséias Vieira de Santos Paróquia São José Operário Vila São João Em Torres Rio Grande do Sul Bispo Dom Guido Padre Daniel Martins De Murié Minas Gerais Padre Flávio E também Semer Da Paróquia Santa Cruz Em Murié Minas Gerais Padre Genivaldo De Nova Soura Na Bahia Bispo Dom Edson Oriolo Da Diocese Leopoldina Minas Gerais Também Dom Francisco Vidal Eu mando um abraço especial A Alex José Alex José Lá de São João Deve estar trabalhando lá E acompanhando E colocando o joinha Aqui ó Irmãos Vocês também Podem dar o joinha Aqui no nosso Terço da Misericórdia Aqui Tanto no Facebook Como no Youtube Dá um like aí Para que O Facebook Entenda que Nosso Terço está bom Que pode indicar Para mais pessoas Tá bom Então dá um joinha Aí também Capricha aí Para que suba também O joinha azulzinho Ali O coraçãozinho Aperta sem dó Ali Tá bom Quanto mais vocês Clicarem ali Mais será Divulgado O nosso Terço da Misericórdia Ele será indicado Para mais pessoas Né amor Isso Já queremos Então nesse momento Apresentar toda a nossa igreja Nossos bispos Diáconos Os padres Também O Santo Padre e o Papa As irmãs consagradas E os freis Toda a igreja Também rezando Pelas vocações Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão paixão, tente misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. E neste momento vamos rezar, meu bem, pelas famílias e quero colocar a tua família agora dentro do coração misericordioso de Jesus. Hoje rezando o quarto dia, qual que é a moção desse quarto dia, meu bem? Hoje rezando pelas almas que ainda não conhecem a misericórdia do Senhor, então é por elas que nós rezamos hoje. Então queremos colocar as pessoas, ó irmão, quanto necessário é, o seu, se você ainda não compartilhou, põe esse carinho no seu coração. É os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem. Olha só, irmãos, quantas pessoas ainda não são conhecedores da misericórdia e quanto você, o teu compartilhamento é especial para essas pessoas. O nosso compartilhamento vai levar essa devoção a tanta gente. Eu quero mandar um abraço para toda a cidade de Itaém, na Bahia, né, nossos irmãos hoje ligando de lá, perguntando se a gente não ia voltar para Itaém, na Bahia, né, meu bem? Inclusive, é nesse momento que nós vamos rezar pela família. Minha irmã, você está aqui conosco? Já quero colocar você, teu esposo, a tua família, a situação que vocês estão vivendo, pedindo que toda quebra do mal aconteça na família de vocês. Amém. Põe o sobrenome da sua família neste momento. E nós queremos clamar. Semana passada rezávamos por libertação de maldições. E eu quero dizer a você, querido irmão, todos os dias nós precisamos pedir, Senhor, nos liberta das maldições. Nos liberta do mal, nos liberta das forças que vêm para tentar tirar nosso ânimo, nosso vigor. Reza junto conosco, querido filho e filha, pedindo a Jesus nessa tarde, que o seu sangue vá nessa tarde limpando-nos, restaurando-nos de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. Peça a Jesus agora, neste momento, que a sua mão esteja sobre cada um de nós. Que o seu poder, a sua unção, renove nossa vida, nossa história. Que Jesus misericordioso possa trazer a bênção, a paz, a alegria, o amor, a toda a sua unção de transformação dentro para nossas famílias. Já quero colocar aqui as famílias em oração. Família Cance, Hansen, Barros e Silva, Nascimento e Cardoso, Franco, Ribeiro e Ferretti, Barros e Silva, Moraes, Monsores e Silveira, Abreu, Família Ferreira, Ribeiro e Franco, Serqueira Rodrigues, Souza e Reis, Moreira, Paulina e Silva, Viana de Andrade, Andrade, Monsores e Silveira, Ferreira Ruas e Soares, Oliveira Souza Lima, Feitosa, Barbosa, Silva, Ludo Geru, também Barros e Silva, Borges, Silva, Grandra, Kim, Gomes, Almeida, Magalhães, Andrade, Bauer, Rodrigues e Santos, Silva e Sanches, Nascimento e Silvério, Soares e Souza, Silva, Lima, Salvador, Costa, Rodrigues e Pérez, Logueira, Dias e Nunes, Teixeira, Fittipaldi, Fiorate, Gasparotto, Silva e Serqueira, Ribeiro de Melo, Medeiros, Deixa eu colocar aqui a Aparecida Bento, boa tarde meus queridos, Claudinha, Deus abençoe muito a vida de vocês, que bom que vocês voltaram com o Terço da Misericórdia, gratidão Senhor Jesus, você está falando nesse tempo, nesse prazo que teve aqui do feriado, sabe que é isso ou você não estava conseguindo acessar o Terço da Misericórdia, realmente desde quinta, sexta, sábado e domingo, a gente não fez, porque a gente estava em viagem e retornamos hoje, minha irmã é uma alegria poder ter você aqui conosco, rezar com cada um o Terço da Misericórdia, quero colocar todas as famílias nesse momento em oração, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um, se você pode, meu irmão, minha irmã, dá para o teu joelho agora e consagra a tua família debaixo do Senhor e de Jesus, que Deus fala Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho nosso senhor jesus cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Rogai por nossas famílias, a Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, Maria e José a nossa família vossa é. Vem e cura no Senhor vem e liberta no Senhor manifesta teu poder neste lugar majestoso é Senhor soberano é Senhor misericórdia infinita em ti está e nesse momento vamos rezar pelo nosso Brasil, quanto é necessário irmãos queremos rezar por toda eu não vou lembrar a cidade lá no Nordeste, se eu não me engano Nordeste ou Bahia as pessoas implorando por um balde de água caminhões levando água para aquele povo tão sofrido quero colocar pedir a Jesus que a sua mão de misericórdia sobre o coração desses homens que trabalham que governam o nosso Brasil que olhem com amor para a humanidade que olhem com amor como Jesus tem olhado pelos filhos e filhas aqueles homens passando necessidade médicas não tem água nem para tomar dentro de casa peço a Jesus que eles olhem com bondade esses filhos e filhas que necessitam de um balde de água por dia às vezes não tem Senhor colocai vossa mão sobre o nosso Brasil olhai pela nossa humanidade olhai por aqueles que governam que tem a sensibilidade tua Senhor no coração que sejam homens de corações homens de corações abertos a graça de Deus não olhem somente para si mas para o povo de Deus o povo sofrido nas margens da sociedade povo com fome Senhor Senhor eu clamo a vós e clamo a vossa misericórdia Senhor ao nosso Brasil olhai a essas pessoas que estão padecendo Senhor sofrendo coloca tua mão misericordiosa Senhor coloque nesse momento irmão tua cidade teu estado escreve de onde você nos acompanha nessa hora se você é do Brasil se você está em outro país escreve o país que você está e se estiver aqui pela primeira vez o que fazer Claudinha coloque aqui estou pela primeira vez para a gente te acolher colocar seu nome em oração dizer para você que você é muito bem-vinda muito bem-vindo para este momento de oração já quero convidar você que está aqui pela primeira vez ativa seu sininho aí se inscreve na página faça parte desta família terça da misericórdia que todos os dias segunda a sexta se reúne para rezar clamar a misericórdia do Senhor já quero colocar já quero colocar então nossas cidades nesta hora coloco aqui Maringá Paraná nossa cidade Sarandí Paraná Governador Mangabeira na Bahia Candói Paraná Joaçaba Santa Catarina São José dos Pinhais Paraná Santa Cruz na Paraíba Sorriso Mato Grosso Málaga Espanha Serquírio São Paulo Santa Luzia do Oeste em Rondônia Abaitetuba no Pará Também Ipichuna e Guajará no Amazonas Bom Jardim Pernambuco e Surubim Pernambuco Araruama no Rio de Janeiro Capão Redondo São Paulo Porto Feliz São Paulo Angra dos Reis Rio de Janeiro Cariacica Espírito Santo Bauru São José dos Pinhais Alexandre Goiás Sarduá Minas Gerais Ubiratã Paraná Carapicuíba Osasco Jandira Ibarueri São Paulo Junqueirópolis São Paulo Tanabe São Paulo Capão Redondo São Paulo Goiuerê Paraná Fartura São Paulo Matinhos Litoral Paranaense Ivaí Paraná Toledo Paraná Campestre Minas Gerais Quero colocar Assunciono no Paraguai Nossa irmã Maria Canísia Deus abençoe Oi filha Ivaiporã Sarandia Ariranha Do Ivaí Pessoal também de Goiânia Alto Floresta No Mato Grosso Dracena Petrópolis Rio de Janeiro Barra do Jacaré Paraná Paraná Arapongas Paraná Borrazópolis Matelândia Paraná Itapuá Santa Catarina Nova Iguaçu Rio de Janeiro Biratã Paraná Piúma Espírito Santo Candói Mojiguassu São Paulo Guarapuava Paraná Garanhuns em Pernambuco Também quero colocar aqui Fazenda Modelo Santo Anastácio São Paulo Mandaguari Paraná Nova Sourina Bahia Londres Telemacuborba Paraná Cidade de Torres Rio Grande do Sul Campo Grande Mato Grosso do Sul São Paulo Capital Glória na Bahia Barreiras Bahia Araújo Minas Gerais São José do Goiabau Minas Gerais Natal Rio Grande do Norte Deixa eu colocar aqui meu bem para nós acolhermos bem o povo nossos irmãos aqui Portugal Argentina quero colocar Málaga Espanha Paraguai cada irmão Londres também está colocando o pessoal de Londres Estados Unidos Inglaterra Inglaterra Deus abençoe vocês irmãos que de outro país leva a misericórdia olha viu hoje hoje nós precisamos anunciar o Senhor clama por aqueles que ainda não conhecem os pagões ainda os pagãos que ainda não conhecem a misericórdia que você possa divulgar aí na sua cidade que você possa ser um divulgador aí no seu estado as pessoas precisam conhecer a misericórdia através de você da sua oração de você se apaixonar a essa devoção eu quero acolher aqui amor a Albany Feitosa Marcolino Deus abençoe ela colocou que sou de Garanhuns Pernambuco estou pela primeira vez seja bem-vinda alguém compartilhou com você minha irmã você estava procurando um momento de oração e encontrou a gente aqui Deus abençoe eu vi que você estava pedindo oração pelo seu esposo nós já colocamos em oração sua família amém e juntos vamos pedir a misericórdia do Senhor por todo o nosso Brasil cada cidade cada estado pelos países que nos acompanham pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Acolho aqui também a Maria Luciana de Sarduá, Minas Gerais, aqui com a gente pela primeira vez. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha. Olha, eu quero nessa canção, eu quero cantar, porque ela deve ter feito parte muito da oração da Meire. E há muitos que têm um amor muito grande por essa canção. Fala do nosso milagre, fala que não podemos desistir, mesmo que hajam noites traiçoeiras, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja complicações, não devemos desanimar. Sabe por quê? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Há esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus, me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Há esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus, me ajudar. Há verão milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Há verão milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou um milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, o filho de Davi. Canta junto assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Fala para o Senhor, cante você junto assim, ó. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Há muitos que pedem o seu milagre. E você está pedindo é para a pessoa certa. É para Cristo Jesus. É a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. É o Senhor autor de todos os milagres. Tudo que tem acontecido aqui nesse terço da misericórdia. É a mão poderosa daquele que nós anunciamos. O nosso Senhor. Aquilo que muitas vezes para mim e para você. Uma enfermidade, uma situação, um problema, uma causa. Que para nós é impossível. A Jesus as possibilidades. Ao Senhor tudo é possível. Por isso eu quero dizer a você de todo o coração. Não desista nunca. Porque aquilo que parecia impossível. Aquilo que muitas vezes parece não ter saída. Quando eu e você clamamos por Ele. O nome dEle. Jesus. O nosso Senhor que ressuscitado está em nosso meio. Ele vem ao teu, ao meu, ao nosso encontro. E a sua mão de poder. A sua mão de misericórdia. O seu coração misericordioso. Trabalha por nós. E juntos clamamos. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Deus santo. Deus forte. Deus imortal. Deus imortal. E de poder. Nós te louvamos. Te bendizemos. Te glorificamos. Ó Senhor. Ó Senhor. Deus santo. Deus santo. Deus forte. Deus imortal. E de poder. Deus imortal. E de poder. Nós te louvamos. Te bendizemos. Te glorificamos. Ó Senhor. Ó sangue e água. Que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Ó sangue e água. Que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. E hoje nós vamos fazer o sorteio queridos irmãos. Da imagem para os nossos associados. Aqueles que fazem todos os meses. A sua contribuição. Para o nosso terço da misericórdia. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. A imagem. Olha aqui. Olha que lindo. A imagem. De Jesus misericordioso. Né. Você que. Que nos acompanha. Né. E faz parte dessa família maravilhosa. Né. Você que. Tem ajudado o terço da misericórdia. Todos os meses. Tem sido aí. Esse canal da graça de Deus. Então. Nós vamos daqui a pouquinho. Nós já vamos. Nos preparando. Ver quem vai ser. O próximo ganhador. Já louvamos a Jesus. Mês passado. Né. Nossa irmã Tereza Preto ganhou. Acho que é esse é o nome. Né meu bem. Tereza Preto ganhou. Seis canecas da misericórdia. Tá tomando o seu chazinho lá. Rezando. Clamando. Tem a oração da misericórdia. Tá bom. E hoje. É por aqueles que fazem parte. Né. Aqueles que são os. Os. A gente chama de anjos. Dessa obra. Né. Nós precisamos muito de pessoas. Que nos ajudem a manter a nossa obra da misericórdia. Nós precisamos de pessoas. Que façam parte. Entra para essa família dos associados. Que ajuda mensalmente. Quanto é o valor Jesus para ser um associado. É o que o seu coração desejar. Para ser um associado dessa obra da misericórdia. Fazendo a sua doação. Para a gente manter. Quantas coisas a gente precisa fazer. Né. É. Quantas melhorias precisamos fazer. Quando você olha para cá. E vê. As coisas que estão ficando bonita. É a sua ajuda. É a ajuda de irmãos. É pessoas como. Né. Janete Silva. Que fez a doação. Dessas estampas da misericórdia. Também da estampa da noite de louvor. Você que ajuda. Né. A manter. Todo mês. Para a gente pagar água e luz. Pagar. Internet. Pagar. Né. Os aluguel. Você que nos ajuda a manter a obra. Que hoje irmão. A gente. Trabalha para o reino. Para a obra do Senhor. Então você que. Tem sido generoso. E quero convidar. Você que ainda não faz parte. Você que ainda não faz parte de. Desse. Né. Desse grupo dos associados. Do Terço da Misericórdia. Manda uma mensagem. Embaixo aqui tem o Pix. Né. Na frente da Claudinha aqui. Tem o número Pix ali. Também o WhatsApp dessa obra. Manda uma mensagem para nós. Eu quero. Eu quero colaborar com essa obra. Eu quero colaborar com essa obra. Irmãos. Cinco reais. Dez reais. O que o seu coração. Não importa o valor. Não importa o valor. O que o seu coração desejar. Ajudar essa obra. Para a gente mantê-la. Tá bom. Seja um sócio colaborador. Hoje eu. Rezava com alegria. Canção Nova chegou ao seu cento e um por cento. Louvei a Jesus. Pela maravilha. Daqueles que ajudam a Canção Nova. Chegar ao seu cento e um por cento. E louvo a Jesus também. Padre Reginaldo Manzotti. Hoje todo feliz da vida. Que conseguiu o seu cento e seis por cento. Para manter a obra. Irmão. Nós precisamos. Para a gente ter essas obras evangelizadoras. A gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que vocês nos. Seja esse suporte. Para a gente conseguir manter nosso terço. Manter nossas evangelizações. A gente tem um projeto. O Terço da Misericórdia nas cidades. Você que deseja irmão. Escuta isso. Você que deseja um Terço da Misericórdia no sábado à tarde. Na sua paróquia. No domingo à tarde. Converse conosco. A gente vai com nossa equipe para lá. Vamos fazer o Terço da Misericórdia. Uma tarde de louvor maravilhosa. Vamos estar cantando. Louvando. Clamando por cura. Aí na sua paróquia. Você deseja que o Terço da Misericórdia vá até a sua paróquia. Mande uma mensagem também aqui para nós. Nesse número que aparece no WhatsApp. Tá bom. Para a gente levar a misericórdia de Jesus até a tua comunidade. Fazer o sorteio primeiro. Depois ela ganha. Vamos fazer o sorteio primeiro meu amor. Eu vou lá na frente da tela para fazer o sorteio. São 38 pessoas. 38 pessoas. Eu vou lá fazer o sorteio na tela ali. Tá bom. Que vai ser aquele sorteio online. A Claudinha fala lá o número e a gente vai aqui dizer. Eu quero colocar Sueli Pantarone. Oi Claudinha. Hoje perdemos uma prima por dengue. Hoje seria o aniversário dela. Que triste. 32 anos. Colocamos minha irmã. A sua prima na misericórdia do Senhor. Pedindo que o Senhor console e conforte toda a família. Vamos lá meu bem. Deixa eu ver. Você está chegando para mim. Você está chegando ainda aí. Aparece sim. Vamos lá. Vamos lá. Faz o sorteio Claudinha. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Fala o número aí para a gente. Número 2. Mirza Costa Dias. A Mirza Costa Dias. Segura aqui meu bem. Mirza. Número 2 aqui. Mirza Costa Dias. É a ganhadora da imagem desse mês de março. Né. O mês de março. Da imagem. Jesus misericordioso. Número 2. A Claudinha está mostrando lá. Né. Mirza Costa Dias. Fica um pouquinho embaçado Claudinha. Mas a gente vai falar o nome aqui. Mirza Costa Dias. É a ganhadora desse mês de março. Da nossa imagem. Amém. Da imagem de Jesus misericordioso. E para o mês. Agora de. Né. Que a gente entrou em abril. O que que vai ser meu bem. Para o mês de abril. Uma nova imagem. Uma nova imagem. Sim. De Jesus misericordioso. Essa aqui vai lá para Mirza. Para Mirza. Mirza Costa Dias. A nossa gratidão a todos que tem colaborado com essa obra. Isso. Terço da misericórdia. Que Deus retribua com muitas graças e bênçãos para cada um. Olha irmãos. Seja um colaborador também dessa linda obra da misericórdia. Nós temos o grupo do WhatsApp. Dos colaboradores mensais. Que ajuda mensalmente a gente manter o nosso Terço da Misericórdia. Que você também possa ser um colaborador. Né. A TV Evangelizar precisa. A TV Canção Nova precisa. Padre Reginaldo Banzotti precisa. Todos nós precisamos da sua ajuda. Colabore. Seja um sócio colaborador dessa obra. Né. Para que nós possamos. Sempre e cada vez mais. Levar a misericórdia de Jesus. Falando em colaborar amor. Vou colocar o videozinho aqui da nossa ação entre amigos da bicicleta. Irmãos. Também você pode estar colaborando conosco. Comprando essa ação entre amigos. 15 reais cada número. Está vendo aqui abaixo aqui na minha frente. Está o nosso número Pix. Número de WhatsApp também desta obra. E você pode estar adquirindo para concorrer a essa linda bicicleta. Vou lá colocar para vocês. Adquira o seu número e você estará concorrendo a esta linda bicicleta. Terço da misericórdia. Hora da misericórdia. Está aí então irmãos. Nos ajude. Nós contamos com a sua colaboração. Para que nós possamos cada dia mais. Alcançar mais almas para o Senhor. Suelen Cleise. Mandou uma mensagem filha. Nesse número que aparece aqui embaixo. Que é o número do WhatsApp. Eu quero ser um colaborador. E a gente coloca você no grupo. Tá bom. E já entra participando. Sua colaboração já entra participando para o mês de abril. Todo aquele que vai colaborando. A gente já vai fazendo para o sorteio. Tá bom irmãos. Nos ajude a manter essa obra. Seja um sócio colaborador. Que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais. Aquilo que vocês doam para essa obra. Para ajudar-nos né. A gente tem que trocar. Aqui nós estamos com um problema de claridade na frente. Nós temos que mudar as lâmpadas aqui. Então tudo isso. A sua colaboração nos ajuda a manter. Amém. Vamos fazer a ladainha meu bem. Sim vamos fazer a ladainha da misericórdia. O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Que a alma que desconfia. Leia esses louvores da misericórdia e torne-se confiante. A cada invocação irmãos. A gente vai responder. Eu confio em vós. Misericórdia divina que brota do seio do Pai. Eu confio em vós. Misericórdia divina atributo máximo de Deus. Eu confio em vós. Misericórdia divina mistério inefável. Eu confio em vós. Misericórdia divina fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente nem humana nem angélica pode perscrutar. Eu confio em vós. Misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina mais sublime do que os céus. Eu confio em vós. Misericórdia divina fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do verbo encarnado. Eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores. Eu confio em vós. Misericórdia divina imperscrutável na instituição da Eucaristia. Eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do santo batismo. Eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno Eu confio em vós Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos Eu confio em vós Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos Eu confio em vós Misericórdia divina insondável em todos os mistérios divinos Eu confio em vós Misericórdia divina que nos eleva de toda miséria Eu confio em vós Misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria Eu confio em vós Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência Eu confio em vós Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos Eu confio em vós Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá Eu confio em vós Misericórdia divina na qual todos somos imersos Eu confio em vós Misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados Eu confio em vós Misericórdia divina única esperança dos desesperados Eu confio em vós Misericórdia divina repouso dos corações Paz em meio ao terror Eu confio em vós Misericórdia divina delícia e êxtase dos santos Eu confio em vós Misericórdia divina que desperta a confiança onde há esperança Eu confio em vós Ó Deus eterno em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável Olhar propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia para que não desesperemos os momentos difíceis nem esmoreçamos mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade que é amor e a própria misericórdia Misericórdia amém Queridos irmãos Nós louvamos a Jesus hoje quarto dia em preparação dessa novena para a grande festa da misericórdia Que eu e você durante toda essa semana preparamos o nosso coração dizendo Jesus em todas as questões em todas as nossas tribulações Eu confio em vós No seu trabalho eu confio em vós Em sua família Jesus eu confio em vós Que todas as coisas nós possamos dizer a Jesus eu confio em vós Querido irmão querido irmã obrigado por essa tarde pelo seu carinho Amanhã nosso quinto dia da novena né da em preparação a grande festa da misericórdia Onde Santa Faustina revelou a nós a misericórdia de Jesus trazendo a conhecer o rosto misericordioso do pai do filho para a humanidade Amém Obrigado de todo carinho Façamos a oração do escudo Detenha-te demônio Detenha-te demônio Detenha-se toda maldade Detenha-se toda maldade Todo perigo Todo perigo Todo desastre Todo desastre Detenha-se todos os assaltos Detenha-se todos os assaltos Todas as balas de bandidos Todas as balas de bandido Todas as tentações Todas as tentações Detenha-se todo inimigo Detenha-se todo inimigo Toda enfermidade Toda enfermidade E detenham-se nossas paixões desordenadas E detenham-se nossas paixões desordenadas Pois o sagrado coração de Jesus está comigo Pois o sagrado coração de Jesus está comigo O coração de Jesus está comigo O coração de Jesus está comigo Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Amém Amém Ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, dai-nos a benção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, que por intercessão da Mãe de Deus e Nossa Mãe, Mãe da Misericórdia, que possa interceder por a vida de cada um de nós, pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades, pelo nosso coração, pela nossa vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso, por meio da intercessão de Nossa Senhora, derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convida mais alguém amanhã para juntos rezarmos o Terço da Misericórdia. E para a nossa novena, que Deus possa abençoar cada um de nós. Vem e cura no Senhor, vem e liberta no Senhor, manifesta o Teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor, misericórdia infinita em Ti está. Veio o poder do sangue de Jesus, das chagas que se abriram pelos gravos lá na cruz.